Música Olá crianças, tudo bem com vocês? E onde será que está a professora Alessandra? Vocês viram ela? Eu estou aqui! Olá crianças, olá professora Maiara, tudo bem com vocês? Tudo bem! Uau crianças, vejam só! O que será que a professora Alessandra está fazendo com essa caixa recheada de hortifruites? Ah, vou contar para vocês! Mas antes, peça ajuda para quem mora com vocês, crianças, para separar alguns possíveis materiais para o nosso encontro de hoje. Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Terra Um novelo de lã Tesoura sem ponta Uma planta Uma corda Pedaço de tecido Materiais para desenho Areia Música Ah Ouvre Ouvre A Legenda Adriana Zanotto 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 E no bairro Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto